Mais de 26 bilhões de reais. Este foi o custo dos acidentes de trabalho para a Previdência Social entre 2012 e 2017. Segundo o Ministério Público do Trabalho, nas regiões oeste e noroeste do estado, o valor ultrapassou 1 bilhão de reais. O levantamento divulgado esta semana pelo Ministério Público do Trabalho revela que entre os anos de 2012 e 2017 foram cerca de 4 milhões de notificações de acidentes de trabalho em todo o país. No interior de São Paulo, nas regiões de Arassatuba, Presidente Prudente e Rio Preto, foram quase 14 mil notificações no mesmo período. Em setembro do ano passado, o SBT Interior mostrou o acidente de trabalho que tirou a vida de três funcionárias desse curtume em Andradina. Elas morreram depois que a parte de cima de uma prensa usada para secar couro caiu sobre elas. A família de uma das vítimas afirma que acidentes de trabalho no local eram recorrentes. Ela sofreu três acidentes lá, mas sempre estava tendo acidente lá dentro. Era leve, agora esse daí... A vida machucou, aí se recuperou e voltou, continua a mesma rotina, mas essa aí foi fatal. Durante os últimos seis anos, os acidentes de trabalho custaram mais de 26 bilhões de reais à Previdência Social. As regiões oeste e noroeste do estado de São Paulo são responsáveis por quase um bilhão e meio de reais de despesas. Entre 2012 e 2017, o uso de máquinas e equipamentos respondeu por 15% dos acidentes de trabalho. Aqui também é onde estão concentrados os acidentes mais graves. É a categoria que está exposta às atividades mais perigosas e esse pessoal, por uma questão cultural, eles não se preocupam com prevenção. Eles trabalham de qualquer forma. Eles não têm a preocupação com a segurança do trabalho mesmo. Apesar dos dados alarmantes, a estimativa é que o número de acidentes de trabalho seja ainda maior, já que o levantamento não incluiu as notificações que geraram o afastamento por menos de 15 dias. Além disso, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, mais de 50% dos acidentes não são notificados oficialmente pelas empresas. Infelizmente, algumas empresas deixam de informar, tanto a Previdência quanto o Ministério do Trabalho, os pequenos acidentes, que seriam obrigados também, não só acidentes graves ou fatais, mas os menores acidentes de trabalho também devem ser informados. Para evitar acidentes, o Ministério do Trabalho e Emprego possui 35 normas regulamentadoras que precisam ser seguidas pelas empresas. O não cumprimento das regras pode gerar punições pesadas aos empregadores. A fiscalização está realmente na rua, constatando esse risco à saúde do trabalhador de alguma forma. Então, as empresas pequenas normalmente são orientadas e as maiores já são punidas por terem já um conhecimento menor, uma parte jurídica que pode já orientá-las. Então, normalmente é isso que ocorre. As maiores são autuadas.